Eu sei, não é assim tão complicado A gente junto é maior que nós Eu sei, não é assim tão complicado não A gente junto é maior que nós Eu te encontrei pra me encontrar Meu GPS me levou na tua sala de estar A gente junto é maior que nós Eu sempre sou guiado pela tua voz Eu fico imaginando o que você vai dizer A gente junto é maior que nós A gente junto é maior que dois sóis É só parar pra ver Eu sei, não é assim tão complicado A gente junto é maior que nós Eu sei, não é assim tão complicado não A gente junto é maior que nós Eu procurei seu endereço Nem sei se mereço Eu só agradeço Eu achei a vaga que eu quero ficar Pra se amar não tem preço Se eu tô contigo Do resto eu esqueço No teu coração encontrei meu lugar Eu sei, não é assim tão complicado A gente junto é maior que nós Eu sei, não é assim tão complicado não A gente junto é maior que nós Eu sempre sou guiado pela tua voz Eu fico imaginando o que você vai dizer O que você vai dizer O que você vai dizer A gente junto é maior que nós A gente junto é maior que dois sóis É só parar pra ver Eu te encontrei Pra me encontrar Pra me encontrar